O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. O asteroide Phyton te há tempos apresenta um desafio aos cientistas, porque apesar de ter todo o jeitão de asteroide, ele às vezes se comporta como um cometa ao se aproximar do Sol, ejetando uma nuvem de gás e poeira em seu entorno. Um novo estudo parece agora ter encontrado a resposta para esse mistério. De acordo com os pesquisadores liderados por Joseph Maziero, do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, o efeito seria fruto da vaporização de sódio presente no interior do asteroide. Phyton tem uma órbita que também tem jeitão de cometa. Ele a percorre em 524 dias, e no periélio, o ponto de máxima aproximação do Sol, fica mais perto dele que o planeta Mercúrio. Nessas ocasiões, sua superfície atinge 750 graus Celsius. Normalmente, cometas produzem suas comas ao converter gelos de água, dióxido e monóxido de carbono em vapor. Mas com passagens tão frequentes pelas redondezas do Sol, o astro de 5,8 quilômetros de diâmetro, mesmo que fosse um cometa, já teria perdido todo o gelo há muito tempo. Por isso, há muitos astrônomos que o consideram o núcleo morto de um cometa, cujos componentes voláteis já foram esgotados há muito tempo. Com isso, ele passaria a ser essencialmente um asteroide. Ocorre que o Phyton é especialmente farelento, tanto que é dele que vem os detritos que formam a chuva de meteoros anual dos geminídeos. As partículas dele, que adentram a atmosfera da Terra e produzem as estrelas cadentes, são pobres em sódio. Em contrapartida, asteroides comumente têm boas quantidades desse elemento. Daí surgiu a ideia dos cientistas. Talvez a evaporação do sódio esteja não só produzindo atividade cometária, como a ejeção de poeira do astro, como também isso explicaria a sua composição. Para testar a hipótese, o grupo basicamente pegou um meteorito e colocou lascas dele num forno no JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, simulando o efeito de aquecimento da aproximação do Phyton com o Sol. E, de fato, o sódio foi perdido. O achado ajuda a borrar ainda mais a diferença entre asteroides e cometas. Em vez de separar as categorias entre os objetos que têm ou não têm conteúdo volátil, é muito mais uma questão de quais conteúdos dele podem ser voláteis e em que circunstâncias. O trabalho foi publicado no Planetary Science Journal em 16 de agosto. Phyton é bacana, né, Cássio? É um astro descoberto relativamente recente, em 1983, mas que tem esse elo com os geminídeos, né? Então, tipo, a chuva já é conhecida há mais tempo. E aí descobriram o objeto de onde vêm as partículas. Mas ele tem esse comportamento esquisito. Ele é meio cometa, meio não é. Tem o pessoal que diz que é um núcleo extinto. E agora vem essa hipótese do sódio, né? Me parece uma resposta mais satisfatória para aquela atividade dele. Muito se falava que talvez fosse só o desprendimento de material por conta da gravidade mais fraca e a passagem pelo sol. Mas aí com essa coisa do sódio e o fato de que as partículas dos geminídeos são pobres em sódio, parece que as coisas se encaixam melhor. O que você achou disso aí? Eu achei bacaníssima essa história. O Frenton, como você estava falando, foi uma descoberta recente. E foi recentemente também que ele foi associado com uma fonte dessa chuva geminídeos, que é uma das mais importantes, ou pelo menos as mais famosas do ano. E não tinha associado nenhum cometa. Mas os estudos começaram a mostrar que tinha um asteroide e a coisa ficou meio esquisita, né? Como é, o asteroide não tem material volátil, não se desprega tanta coisa dele, a ponto de deixar para trás um rastro e ser interceptado para formar chuva de meteoros. Então, tinha realmente essa questão em aberto, várias propostas, inclusive que seria aí fruto de rotação, uma combinação aí da radiação solar, né? E fragmentação, mas não dava conta da quantidade. E esse estudo aí vem bem a calhar, mostrando que existe um mecanismo que seja possível. Claro que, dada a complexidade das coisas, não dá para cravar que seja isso, mas é um caminho muito viável, né? E a ideia foi exatamente, como você falou, eles pegaram um fragmento de um outro meteorito, o Allende, um meteorito que caiu no México. Ele é famoso porque ele é usado como base com muita pesquisa. Ele foi bem grande, tinha um pedaço bem grande, eu não recordo a quantidade, mas ele é lascado frequentemente justamente para testar novas hipóteses, para fazer testes em laboratório. E a ideia é que o sódio, né, ele é presente nesses asteroides, de maneira bem comum para uma categoria aí de asteroide que confere com a categoria do Allende, e foram feitos os testes em laboratório. Então, esquentaram a ponto de chegar perto da temperatura da sublimação do sódio, e isso por baixo, né, fez com que essa expansão, essa sublimação, desse uma pressão suficiente para que arrancasse as partículas e elas fossem injetadas. A superfície em si, bombardeada aí pelo Sol, atingindo temperaturas de quase 1.500 graus, já perdeu o sódio, isso já foi evaporado. Então, o que dá, explica aí o fato dos meteoritos, né, dos meteoros, perdão, quando a gente vê a famosa estrela cadente, não ter a coloração típica do sódio, que é um amarelo puxado para o alaranjado. Assim que a gente sabe, mais ou menos, né, a composição, ou a predominância da composição desses meteoritos, desses meteoros, perdão, através da luz que eles brilham, né, quando se friccionam na atmosfera, emite luz, que é característica ali do material químico que predomina na amostra. E eles, os geminídeos, são conhecidos por serem um tom mais azulado, ou seja, pouco sódio, e a explicação vem nesse conjunto aí de experimentos que o pessoal fez. Então, a parte de cima já estava seca de sódio, o sódio de baixo acaba explodindo, evaporando e arrancando a parte de cima, e aí, sendo exposto, vai ser, vai para também, dando sequência aí a esse ciclo de reposição de material. E, eventualmente, a Terra passa, captura tudo isso, cai como estrela cadente, e a gente agora tem uma explicação tanto, né, para a composição química, e também como um mecanismo de produção, né, desse material todo que está sendo ejetado por um espaço.